Criar o seu próprio número. E criando esse número, primeiramente, é lógico que você tem que ter o talento, saber específico o que você quer fazer. Se é parada de mão, se é malabares, se é trapézio, tecido, o que for, é o mesmo estilo para todos, ok? Então, é lógico criar alguns truques que sejam interessantes e, se puder também, se é possível, dependendo do seu talento, criar truques especiais que nunca foram vistos antes. Nós vamos estar postando esse estilo de conteúdo toda semana para vocês. Então, se você quiser saber mais, nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube também. É só procurar por La Force Productions e nos seguir lá. Até o próximo vídeo, pessoal!